Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que se inicia aqui no Projeto Viver Motorhomes e hoje um vídeo mega especial com meus amigos Peixoto e Fernanda. E aí turma, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo. Tudo bem. Galera, tem uma história bem legal para contar para vocês nesse vídeo, apresentar esse casal maravilhoso para vocês aí. Depois da vinheta vocês vão entender toda essa história. Bom galera, então estou aqui com Peixoto e Fernanda, passaram a semana com a gente aqui em Beigui, São Paulo. Vieram fazer uma visita mega especial para nós, de onde vocês vieram? Viemos de Recife. Recife. Você conta ou eu conto a nossa história? Conta você, vai que você já sabe com mais detalhes. Peixoto está construindo esse carro, né? Estava construindo o Bobo 2. O Bobo 2. E aí ele entrou em contato para fazer a compra da bateria de lítio, né? E aí a gente conversando ele falou, estou finalizando o Motorhome, porque eu vou mudar de Motorhome. E já residia há quanto tempo no Motorhome? Ah, um ano e alguma coisa, quase dois anos. Quase dois anos, isso. E aí ele mencionou para mim que ele iria vender o Motorhome antigo dele. E aí eu, nada curioso, perguntei qual que era o carro, né? E ele falou, você está com tempo? É. E aí ele me explicou, mandou fotos, mandou vídeo e quando eu vi o carro eu me apaixonei, né? Então quem acompanha o canal do YouTube aí e viu os vídeos anteriores, o carro é esse aí que está aparecendo no vídeo para vocês aí. É esse Motorhome ano 1965, que foi apresentado para vocês no canal aí nos vídeos anteriores. Então, o Peixoto e a Fer são os ex-donos desse carro, né? Que é o Bobô. Isso. O Bobô, por que o nome Bobô? Bobô porque meu neto, ele não falava vovô, o Theo. O Theo me chamava de Bobô. Bobô. Aí ficou Bobô. E daí ficou Bobô. E esse aqui é o Bobô 2, então? Esse é o Bobô 2. E também é dele. E aí vocês fizeram a migração do Bobô 1 para o Bobô 2? Isso. Aí colocamos a... Fizemos a parte de estrutura dele, né? Colocamos a bateria de lítio, colocamos o DC-DC também, né? Para fazer o carregamento da bateria através do alternador do carro. Aqui a gente aproveitou, teve uma excelente oportunidade para colocar mais uma placa de 455 watts para ter autonomia energética no carro, né? Gerou legal, né? Gerou, está muito bom. E aí, o que mais? O inversor? O inversor. O carregador do DC-DC e uma bomba d'água, né? Para colocar uma outra de suporte para fazer divisão e ter mais eficiência na distribuição de água. Então essa semana foi bem produtiva. Foi. Que dia vocês chegaram? Chegamos na segunda-feira da semana anterior. Semana anterior. E hoje é uma terça. Nós deixamos para gravar o vídeo no último dia, como o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora. Para a hora, né? Para atrasar a viagem deles e saída. Para Curitiba, né? Eles estão indo para Curitiba. Então, assim, para mim foi um prazer gigante. O que eu sempre digo, né? Essa vida que a gente escolhe, que a gente escolheu de viver a estrada. Eu sempre digo que é mais um amigo que a estrada me trouxe. Que o Motorhome me trouxe. Se eu não estivesse vivendo o meu sonho, eu não teria conhecido vocês. Exatamente. O sonho da gente não tinha se cruzado, né? Que é sonho também fazer isso. É sonho, né? Então, galera, esse vídeo foi um vídeo... É um vídeo para apresentar a vocês, os antigos donos do Bobô. E com certeza vai dar muita alegria para nós. Eu estou apaixonado no carro. O carro já está saindo da oficina. A gente fez uma revisão, né? Uma revisão preventiva para a gente começar a andar com o carro também. E hoje o Peixoto teve essa oportunidade de passar aqui e mostrar o segundo projeto dele. Esse carro ele fez totalmente sozinho. Todo artesanal. Todo artesanal. Foi eu e meu irmão que preparou ele todo, né? Que legal. E eu quero ter o prazer de mostrar esse carro para vocês porque eu não conhecia esse modelo de carro. É um Agrale e ele é bem largo, né? É, é um Agrale Nelbus, modelo Thunder. Foram fabricadas poucas unidades. Era um carro escolar. Certo. Antes de ser transformado. Com duas portas laterais. Hoje ele só está com uma, né? Foi feito todo o fechamento. Ah, eu tinha duas. Isso. O que me surpreende é que é um carro pequenininho. Vocês vão ver ele por fora. Ele é bem pequenininho. Quando você entra, a robustez é gigantesca. Ele é largo. Ele é um carro troncudo, assim. Ele é largo. E tem um motor gigante, né? É um motor MWM-X10. X10. E um carro desse? É um sistema de freio A, embreagem A que foi colocada, né? Que não era original. A gente adaptou a embreagem A para dar mais conforto na direção. Para vocês terem noção, assim, no meu ponto de vista, esse aqui tem uma mecânica de um W8, mas no corpo de um A6. Isso. Ou até menor que um A6, porque ele é pequenininho. Ele tem quanto de tamanho interno? Tem 6 metros e 40. Por fora? Não, por fora. Para-choque é para-choque. Então, por dentro aqui vai ter um 5. Tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Sem contar com a cabine. E ele é quadrado, né? Ele é quadrado. Ele é quadrado. Então, vou mostrar esse tour para vocês do carro da Fernanda e do Peixoto. E deixar registrado aqui, né? Que o YouTube não é só para as pessoas assistirem, mas também é uma lembrança. Fica gravado para a gente, né? Isso, isso. Então, às vezes, a gente coloca lá para assistir e reviver os momentos felizes, né? Manda para os amigos. Manda para os amigos. E aí, tem esse prazer de a gente gravar esse momento, né? Essas histórias se cruzando. E a história do Bobô é bem legal. É um carro que vocês viajaram, saíram de Fortaleza e foram até onde que é esse carro? Então, a gente saiu de Recife. Recife, Recife, desculpa. E aí, a gente foi para o interior de Pernambuco, fomos para Garanhuns, depois fomos para Lagoas, depois para Minas Gerais, algumas cidades de Minas Gerais, até chegar aqui porque foi uma viagem mais direcionada para dois eventos. O primeiro é um compromisso que ela tinha em Minas Gerais, né? Era São Paulo, o interior de São Paulo, isso aqui. E, na sequência, a gente colocou, vindo para cá, para já aproveitar o ensejo, né? Não estava programado, mas disse, não, vamos, agora vai. Aí, a gente combinou e disse, vai tudo junto porque a gente trabalha com sincronismo, né? Os compromissos que ela tem e os outros interesses também, né? Essa viagem, você comenta, que é dessa viagem agora, né? Isso. E com o Bobô 1? O Bobô 1, a primeira viagem que a gente fez foi saindo de Recife, a gente foi até Santa Catarina. A gente fez todo o interior de Minas Gerais, o interior da Bahia. São Paulo, a gente já estivemos em duas cidades, mas foi muito rápido. Agora, a gente andou bastante, foi no Paraná e em Santa Catarina. Deu quantos mil quilômetros essa viagem? Olha, essa viagem deu aproximadamente, acho que uns 12 a 13 mil quilômetros, porque não foi linha reta. A gente ficou entrando, saindo, ia, voltava. Então, turma, lembrando que o Bobô 1, o Peixoto comprou, era um carro de 1965, já a Motorhome, ele comprou, desmanchou e refez. Então, esse carro originalmente já tinha saído com outra aparência. Outra aparência. Esse carro que eu comprei do Peixoto, ele é totalmente a cara do Peixoto, o que o Peixoto montou, idealizou. Completamente artesanal. Ele é completamente artesanal. Ele não tem peças, por exemplo, a parte de estrutura de carroceria dele, ele não tem nenhum aproveitamento de peça de nenhum outro carro, foi construído artesanalmente. Tudo artesanal, chaparia, tudo. Então, é um carro único e exclusivo no mundo. Por isso que, como eu disse para o Peixoto, eu gosto de ser tudo diferente dos outros. Quando eu bati o olho no carro, eu me apaixonei, falei, é isso aí. A única coisa que não foi modificada nele foi a parte mecânica, que ela veio original do jeito que foi feito pelo proprietário anterior, inclusive ele já falecido, né? Eu sou, na verdade, eu fui o terceiro dono, o ala é o quarto. É um carro que teve poucos donos e bastante história. Que remonta lá no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos atrás. No Rio Grande do Sul, foi para lá no Recife, agora veio parar em São Paulo. No Rio Grande do Sul, foi para a Bahia. Bahia. Já tinha andado boa parte da América do Sul, a Argentina, Chile, Paraguai, com o proprietário anterior. E aí, depois, o filho do cara que fabricou o carro inicialmente foi vendido para um argentino. Lá na Bahia, eu conheci esse argentino. Na Bahia, comprei dele. Em 2019, 2018. Que história louca, né? E olha, o carro é 65, eu nem sonhava em nascer. Então, galera, muito legal ter essa experiência. O Peixoto teve a oportunidade, nesses dias aqui, de me contar muitas coisas desse carro, porque eu sou muito curioso, né? Peixoto, como é que foi a construção e tal? Ele me mostrou do zero o carro sem nada, sem assoalhos, sem laterais. E isso foi legal, né? Que a gente foi trocando experiência. O Peixoto também tem muita habilidade manual em inúmeros tipos de serviço aí, em fibra e tudo mais. Então, isso aí também ele agregou muito com a gente aqui. Apesar de ser só paixão, que não é minha atividade. E não é a atividade principal. Isso, é. Mas, enfim, estamos aqui juntos. Agora eles vão pegar a estrada. E antes deles pegarem a estrada, eu quero mostrar o Bobô 2 para vocês verem o capricho que ficou esse carro aqui. E depois vocês comentem no vídeo o que vocês acharam desse nosso bate-papo e o que vocês acharam dessa construção aqui do Peixoto. Então, vamos mostrar um pouquinho para a turma? Vamos lá. Então, vamos lá. Peixoto e Fernanda, vamos lá então. Vamos começar do começo. Fala para nós aqui. Vamos lá. Quais os pontos que você quer destacar e mostrar para a turma? O que eu quero destacar é essa parte dos armários, os armários aéreos que foram todos construídos. Aqui está uma parte dele aqui, né? A dona Fernanda nem gosta muito, porque é o segredo dela. A parte luminária, né? E você vê que ela ainda está, a gente ainda está faltando concluir, né? Sim. Aqui vai entrar um ar-condicionado de 12 volts. Legal. Eu ainda não fechei, mas vai vir, né? Temos aqui também um armário, né? São duas partes, que é a parte de panelas. E uma cozinha, um pia gourmet. Ficou muito bom, muito bom. E aqui essa pia aqui, ela é em granito. A estrutura dela foi toda feita em metalon 3020, na chapa 16. Ela tem um ancoramento da pia embaixo em metal, para não ter problema de cair uma pia ou coisa parecida. Legal. E uma coisa interessante nesse carro aqui. Essa gaveta, essa gaveta, ela tem uma trava, uma trava que foi feita artesanalmente também. Porque normalmente, ela trava aqui, ó. Normalmente essas gavetas, elas abrem, porque a estrutura de fixação das gavetas não é suficiente quando o carro movimenta. Então a gente acabou passando para essa situação. Para variar, você inovando. Isso. O Peixoto fez uma fechadura personalizada e super funcionou, né, Fernanda? Isso, muito boa. Na outra experiência, no outro carro, no outro carro, a gaveta abria. Abria. Aí a gente conseguiu resolver essa questão. Eu devia ter pegado você essa semana para a gente atualizar as gavetas do Bobo 1, então. Mas é tranquilo, já te passo a informação como é que vai ser. Outra coisa, lá não era fogão de quatro bocas, a gente optou por um de duas, porque efetivamente não se usa as quatro bocas, entendeu? Sim. Acaba sendo um espaço desnecessário. Até porque também se acender quatro bocas dentro do carro, vai ficar quente demais, né? Exatamente. E sem espaço para colocar o carro. E uma novidade, no outro, a máquina de lavar era fora do carro, era na tulha. Hoje ela está dentro do carro. A gente optou por ter uma geladeira menor, mas... Ah, sim. Com uma máquina de lavar dentro do carro. Eu gostei demais dessa ideia. Eu acho que fica bem... Ainda mais aqui na frente do banheiro. Você tira a roupa suja e joga lá dentro? Se for a lavar, isso é quantidade pouca. Uma máquina que lava três quilos e seca um quilo, né? Pronto. E para resolver a questão da geladeira, que ficou com 128 litros, a gente tem mais de 35 litros onde você está sentado. Que é aqui embaixo desse banco aqui. Embaixo desse banco, a gente tem mais uma geladeira. Uma geladeira portátil. Portátil, que foi colocada aqui. Que é o que eu vou fazer no Bobo 1, né? O Bobo 1 tem também... Olha lá, que linda. Muito show. Aqui a gente tem algumas reservas de alguns alimentos. Show. Que são necessários para a viagem. Lembrando e batendo na tecla. Vocês moram no carro. Vocês moram no motorhomem. Se perguntar se é o CEP hoje... O CEP é aqui de Birigui. Meu CEP hoje é Birigui. Mas meu CEP hoje é 50 mil. É Pernambuco, é São Paulo, é qualquer outro. É isso aí. Aqui é minha casa, o mundo é meu quintal. É, show de bola. Aqui, literalmente, galera, eles vivem e respiram um motorhomem. A casa deles é aqui. Vamos lá. Vamos ter o privilégio de conhecer um banheiro pequeno agora. Dá uma olhada no tamanho desse banheiro, cara. É gigante. O deck, esse deck aqui, ganhou coração. Olha só. A iluminação de teto, o Peixoto fez ela embutida. Esses dias nós fizemos um trabalho quase que idêntico em um motorhomem de um cliente. Eu gostei muito desse resultado. Aí chega o Peixoto com essa ideia aqui. Então, assim, é bem legal. A gente, os pensamentos, até as ideias, até as vezes se cruzam, né? Olha aqui, turma, o banheiro. Que show de bola esse banheiro aqui. Fernanda, desculpa eu mostrar o seu banheiro aqui, a intimidade de vocês aqui, mas esse banheiro tá massa demais, cara. Muito top. Ele é com vaso sanitário marítimo, né? Ele é um macerador, né? É, com macerador. Top. Não, imagino que aqui é o chuveiro embutido. É, o chuveiro embutido. Ficou massa. E lembrando que ele também é com aquecimento a gás também. Ah, sim. Atrás, ficou gigante a cama. Olha só. 2,17m de comprimento. Tem que ter o banquinho. É o banquinho pra Dona Fernanda sumir, né? Olha aqui, turma. Então, aqui tem o armário, tem ali mais nichos, né? Então, ficou bem legal. E a cama ficou grandona, ficou bem... Qual é a largura interna mesmo desse carro? 6,10m mais ou menos. E de largura? Não, a largura dele dá 2,20m... 2,17m, aliás, na parte da cama. E em cima ele fecha mais um pouco, né? Deve dar mais ou menos 2,5m. Certo. Então, turma, ele é bem largo. É um carro bem largo. E essa mesa aqui, essa dinete, né? A gente colocou esse pé de apoio aqui pra dar apoio, mas essa dinete, ela desce... Certo. E tem uma cama de casal também. Show de bola. Bom, esse aqui foi o projeto. Agora, a Peixoto tá concluindo a parte de painel, de cabine, né? O objetivo era sair pra estrada, né? Então... É, de qualquer forma. A Peixoto até se preocupou. Falou, vai mostrar a cabine. A cabine, ele tá finalizando, né? Aqui tá finalizando, ali ele vai colocar também o equipamento. Ah, lembrando que eles têm um ar-condicionado lá no fundo que gela praticamente o carro inteiro. É bem eficiente. 9.000 BTUs em perto. E eu vou mostrar pra vocês por fora aqui o carro, pra vocês verem qual que é o modelo desse carro aqui. Show de bola. Agradecer a vocês mais uma vez por ter vindo até aqui em Birigui. Foi um privilégio pra mim conhecer vocês pessoalmente. Aham, pra gente foi um prazer e, assim, uma grata satisfação porque você não é só o fornecedor, mas se tornou um amigo. É. Onde a gente pode dizer que tem um ponto de parada em Birigui. E é recíproco e pode ter certeza disso que vocês estão no meu coração a partir de hoje e não paga aluguel. Com certeza. E lembrando, né? Esse carro tem um banco de bateria de 560 amperes de lítio. De lítio. Então, o Peixoto, ele tem duas baterias de 280 que se tornou uma de 560. Uma de 560. Que ele adquiriu com a gente, mais os equipamentos. E hoje, a autonomia do carro dele com a quantidade de placa que ele tem, supra a necessidade. Inclusive, até funciona o ar-condicionado pelo inversor que ele adquiriu com a gente. Isso. Show de bola. Show de bola. Obrigado. O carro tá completo. A gente que agradece vocês, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês o carro por fora, finalizando o vídeo aí. Olha aí, pessoal. Então, esse aqui é o Bobô 2. Ele tem uma largura legal. Ele é bem largo. Ah, ele não é um volare convencional. A gente tá acostumado com os volarezinhos que tem interno aí de 1,95. Esse carro tem 2,17 no interno dele. Então, ele é bem largo. E ele é quadradinho. Ele lembra muito as carrocerias da Caio, né? A Caio, que tem essas carrocerias assim, mais quadradinhas. Ele tem, inclusive, a lanterna igualzinha do Volare A6 na traseira. Dos modelos 2.099. E a frente dele, ela é bem robusta. É uma frente diferente, ó. Então, ele tem os faróis aí, os par de faróis redondinhos. O símbolo da Grale, em destaque. E aqui, turma, olha só como é que ele ficou. Lembrando que o Peixoto construiu esse carro todinho na vetroresina, né? Pra quem não sabe o que é vetroresina, é uma fibra injetada. Então, o carro, tanto por fora quanto por dentro, ele ficou fácil de limpar, fácil de dar manutenção. E ali, ó, o que o Peixoto falou. A última placa, ele colocou aqui. A gente, aproveitando o nosso apoio, ele comprou a placa e ele mesmo instalou. Olha lá. E aumentou ainda mais a geração de energia. Ele já tinha três e agora tem mais uma lá na traseira. E é isso aí, galera. Mais uma satisfação aí de falar pra vocês aí um pouquinho mais da história dessa nossa amizade. E lá no fundo, lá, ó, ele também fez o suporte da Starlink. Ah lá, tem o suporte da Starlink lá atrás, onde eles ficam conectados 24 horas aí por meio da internet móvel aí. Bom, galera, então esse era o vídeo de hoje. Tá aqui o Peixoto. Peixoto, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Lembrando que eles estavam um pouco incomodados, porque o carro tá um pouquinho sujo. Eles vieram de Recife. Então, tão rodando, tão viajando, não tem como ter o carro impecável. Quase 50 dias já que a gente tá na história. Então, galera, é assim, imagina se a casa é da gente. A gente limpa cedo, de tarde já tá empurrada. Imagina o veículo por fora viajando tanto tempo, né? Isso aqui é história, né? Isso aqui é história, não é sujeira. Bom, galera, então é isso aí. Fiquem com a gente aí, se inscrevam no canal, comentem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri